Evocar peixe de cristal. O trenó do Papai Noel caiu a lugares no Canadá. Presentes e decorações estão espalhados pelo mundo. Vamos salvar este Natal enchendo o saco do Papai Noel com os presentes perdidos. Decorando a árvore de Natal e pescando salmões com chifres, a magia do Natal evocará os peixes de cristal, que pode ser capturado apenas durante o feriado. Acumule neve, jogue bolas de neve nos seus amigos e divirta-se nas aventuras do White Moose. Como recompensa, a gente vai ganhar 12 moedas do game, essa caixa de pesca e esse suporte de cana boneco de neve. Vou clicar aqui e acompanhar a missão. No canto superior direito da tela, ele estava pedindo algumas tarefinhas, como capturar os salmões com chifres. Eram salmões com os pesos específicos, a gente já realizou. Encontrar o trenó do Papai Noel, a gente também já realizou. E ele está pedindo agora para a gente entregar o saco do Papai Noel no trenó, decorar a árvore de Natal e apanhar a mística lota do rio de cristal. E essa missãozinha, tá galera? A gente finaliza ela lá no lago White Moose. Então, bora lá! Chegando aqui no mapa, no lago White Moose, vou dar um spawn aqui à casa do pescador. Bom, adentrando aqui dentro do rio, ele pede para a gente entregar aí o saco do Papai Noel no trenó. A gente havia colocado o trenó ali do lado da árvore, então a gente pode se aproximar dele. Tá aí, colocou ali. E agora ele pede para a gente decorar a árvore de Natal, que é essa árvore que tem aqui do lado da cabaninha, tá galera? Ó, que bacana! Ficou muito bonitinho! E para finalizar aí, ele pede para a gente capturar aí uma lota do rio de cristal. Bom, para efetuar essa captura, eu vou clicar aqui para vocês sobre o tab. Vou entrar aqui no meu inventário. Eu vou utilizar aqui um equipamento de fundo com anzol aí 4 barra 0, mas a gente necessita aí, tá galera? Para invocar ela, uma gaiolinha feeder aí para colocar a base de engodo de neve. Como isca, você pode utilizar aí shiners comum, shiners congelado ou saco de ovas. Vou clicar aqui sobre base para engodo, aonde a gente vai ganhando aí essa neve pura, aonde a gente vai usar aqui para atrair lá a lota do rio de cristal. Para você ganhar aí essa engodo de neve, se você voltar um pouco mais atrás aqui, ó, tem a interação, aonde uma vez por dia da vida real, você vai interagir aqui, você vai ganhar aí essa base de engodo de neve, beleza? Eu vou me aproximar aqui da plataforma. Colocar o nosso suporte mais ou menos aqui nessa região, para não atrapalhar ali a galera. Vou colocar aqui uma atividade de pesca para umas 9 horas da manhã. Agora sim eu coloco aqui a minha base de engodo de neve. O arremesso, tá galera? Eu vou abrir para vocês aqui o meu tablet. Não tem muito segredo, ó, você chegando nesse cantinho, ela já vai sair aqui bem o próximo para você, ó, em cima aqui do lota do rio única, 26,87 menos 14,65. Mas assim que eu capturar, eu também coloco uma boia marcadora para vocês. Eu vou fazer um lançamento aqui mais ou menos nessa região, ó. Eu não gosto de jogar muito em cima ali da boia do spot, porque tem um enrosco ali e acaba perdendo a skin aí. Opa, já está batendo peixe aqui, hein. Vamos ver. Posso ser que seja a lota do rio residente aqui do local. Mas não é não, galera. Bem-vindo aí, hein. Tá aí, galera. Lota do rio de cristal, 4,227 gramas. Extremamente lindo esse peixe. Acho que é um dos peixes mais bonitos que eu já vi até hoje aí de evento. Coisa linda essa lota do rio. Vou mostrar aqui para vocês o peixe, ó. Muito bonito, muito bacana, galera. Boa, seu Zé. Bom, vou clicar aqui então em levar. Tá aí, missão cumprida. Invocar peixe de cristal. Feliz Natal. E se quiser muita neve, Recolha mais peixes cristalinos. Como prêmio, a gente ganhou então aí 12 moedas do game. Um suporte de canas boneco de neve. E essa caixa de apetrechos Christmans. Se eu não me engano, tá, galera. Ela tem um suporte aí para 30 equipamentos, ok. Vou clicar aqui em pegar. Bom, tá batendo no outro equipamento aqui, ó. Vamos só acudir para a gente ver o que pode ser. Tá vindo o outro aí, galera. Boa. Olha que coisa linda, ó. Muito gostoso, muito bonito esse peixe. Então, captura aí com mais facilidade. Eu vou estar utilizando aqui a base de engodo de neve, ok. Eu peço desculpa aí, tá, galera. Porque no vídeo anterior aí, aconteceu uma queda de energia. Infelizmente, não deu para mostrar lá o momento da captura. Mas está dando para finalizar aqui para vocês. Mostrar para vocês aqui o evento. Eu só vou colocar aqui para vocês uma boia marcadora. Mas não tem segredo, ó. Tá aí, essas são as coordenadas. 25,10 menos 12,17. Mas aqui também em cima aqui, do spot da lota do rio única. Você também consegue capturar. Eu só não gosto de jogar aqui porque tem um enrosco aqui. E a gente acaba perdendo a skin aí, beleza? Bom, galera. Conseguimos então aí finalizar aí as missões do evento de Natal. São missões aí que já haviam acontecido antigamente aí no Fishing Plant. E para quem tinha realizado aí algumas tarefinhas do ano passado. Então, abriu aqui essas missões. É para a gente aí estar finalizando. E fazendo o evento aí junto com vocês. Está aqui a nossa árvore decorada. Ficou muito bacana, muito bonito. Está lá o nosso suporte. Bom, galera. Provavelmente, esse vai ser aí... Está sendo aí o último vídeo do ano de 2022 aqui no canal Shaira Onix. Eu espero que você tenha gostado. Que você esteja gostando do canal. Mais uma vez aí, se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade. E desejo a cada um de vocês aí um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Que Deus abençoe o lar. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Muito obrigado do fundo do coração. Você aí que compartilha. Você que deixa o like. Se inscreve no canal e colabora para a nossa comunidade ser firme e forte aí. E crescer muito mais. Beleza? Muito obrigado, tá galera? A cada um de vocês. Infelizmente, eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, ano que vem. Talvez aí, chegando um equipamento aqui para a gente. A gente comece a subir umas lives para vocês. A gente faz uma brincadeira ao vivo aí, beleza? Então, para não perder. Ativa o sininho de notificações aí. Para você receber aí o nosso conteúdo, beleza? Vou ficando por aqui. Até ano que vem. Se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.